Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, teve uma série de compromissos nesta quinta-feira. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Realmente foi um dia de agenda cheia aqui no Palácio do Planalto. No meio da tarde, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu as cartas credenciais de 11 embaixadores estrangeiros, que a partir de agora podem trabalhar oficialmente no país. Essas cartas credenciais são documentos onde os chefes de Estado dos países de origem desses diplomatas comunicam que esses embaixadores vão representar estes países e vão trabalhar aqui no Brasil. Já na hora do almoço, o presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a lei que regulamenta os mandados de injunção. O mandado de injunção é um instrumento jurídico que pode ser impetrado na justiça por uma pessoa que tem um direito previsto na Constituição, mas esse direito não está regulamentado. Com a sanção da lei pelo presidente em exercício, Michel Temer, se estende este benefício para outras pessoas que estejam na mesma condição e também foi criada a figura dos mandados de injunção coletivos que podem ser impetrados na justiça, por exemplo, por organizações de classe, sindicais, ministério público e partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional. Essa regulamentação da lei pelo presidente em exercício, Michel Temer, também impõe que o mandado de injunção e a decisão da justiça vale até o momento em que aquela lacuna na lei seja preenchida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que participou da cerimônia aqui no Palácio do Planalto, afirmou que de forma provisória e temporária a justiça está substituindo o legislativo, mas isso é para garantir o direito do cidadão. Ela vem trazer disciplina a um domínio sensível das relações institucionais entre dois poderes do Estado. Aquele em que, devidamente autorizado pela Constituição, ao Poder Judiciário cumprirá, de certo modo, substituir-se ao Poder Legislativo, o que ocorrerá em especialíssimas situações e de modo provisório e temporário, sem comprometer de forma alguma a funcionalidade da atuação legislativa. Traçar os adequados limites a essa atuação jurisdicional dos tribunais e, ao mesmo tempo, assegurar aos cidadãos a plenitude do exercício dos seus direitos e prerrogativas, eis aí o delicado caminho por que trafega a nova lei do mandado de injunção. Já o presidente exercício Michel Temer afirmou que os mandados de injunção vão proteger o cidadão que se sentir prejudicado pela falta da regulamentação de um direito. Uma regulamentação que vem num momento muito oportuno, porque um dos dispositivos, ressaltado pela fala do ministro Chiori, diz respeito a, digamos assim, a permanência dessa decisão, atingindo aquelas pessoas que não participaram diretamente do mandado de injunção, portanto, ultrapartes e erga hominis, para que a todo momento não fosse necessário um novo mandado de injunção para tratar do mesmo tema. Mas também, ao mesmo tempo, como perceberam, cientes e conscientes todos de que não poderia haver uma invasão da competência legislativa, o projeto foi muito adequado ao dizer, muito bem, nós damos um prazo determinado para que se dê eficácia plena a esse dispositivo. Mas se depois desse prazo não houver a eliminação da omissão legislativa, aquela decisão judicial continua a vigorar até que o legislativo venha a manifestar-se. Ou seja, manifestando-se o legislativo, cessam os efeitos daquela decisão judicial. E pela manhã, o presidente exercício Michel Temer coordenou aqui também no Palácio do Planalto uma reunião do Núcleo Institucional, que discutiu vários temas, que vão desde as Olimpíadas até os acordos de leniência. O Núcleo Institucional reúne os Ministérios da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Transparência, Planejamento, Casa Civil e também a Advocacia Geral da União e o Gabinete de Segurança Institucional. O objetivo é ampliar a coordenação de ações entre os ministérios, fazendo com que as pastas atuem de forma mais eficiente na solução dos problemas. Um dos assuntos tratados no encontro dessa quinta-feira foi a Olimpíada do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer determinou todo o apoio a algo que não é só do Rio de Janeiro. As Olimpíadas serão basicamente no Rio de Janeiro. haverá, como vocês sabem, outras capitais que seriarão futebol, mas as Olimpíadas são do Brasil como um todo. Isso é a imagem do Brasil, o simbolismo do Brasil. Nós vamos receber milhares de turistas, então toda a segurança necessária será dada. Obviamente, houve um pedido do Rio de Janeiro, nós analisamos o pedido, vamos fechar os números com a solução que foi dada, com a medida provisória, repassando um valor grande ao Rio de Janeiro para solucionar o problema financeiro. Não será necessário o número solicitado pelo Rio de Janeiro, o pedido integral do Rio de Janeiro, mas nós agora vamos finalizar para que não haja nenhum problema. Eu diria que todos os problemas de segurança em relação às Olimpíadas para o Rio de Janeiro, todos esses problemas já estão solucionados. A cooperação com os países vizinhos foi outro tema debatido. O objetivo é aumentar a segurança nas fronteiras. Evoluímos no mapeamento do problema das fronteiras, problema do tráfico de drogas, problema do tráfico de armas, problema do contrabando, que gera um prejuízo gigantesco para as receitas brasileiras. Nessa reunião do núcleo institucional, nós tivemos a oportunidade já de avançar, avançar no sentido da troca das informações que cada um dos ministérios ficou como lição de casa na reunião anterior, para que nós possamos, a partir de meados do mês que vem, começarmos de forma permanente um novo plano de atuação permanente, isso é o mais importante, por isso eu faço questão de salientar, nas nossas fronteiras. Não só em contato com os países que fazem fronteiras, principalmente aqueles países vizinhos, onde nós temos mais problemas de tráfico de armas, tráfico de drogas contra a bando, mas com uma atuação que jamais houve em conjunto com as secretarias de Estado dos países fronteiriços dos nossos estados e também dos estados consumidores. E o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle confirmou que uma proposta que torna os acordos de leniência mais claros está sendo analisada. Com esses acordos, os envolvidos colaboram com as investigações e podem receber alguns benefícios, como a redução da pena. O ministério da Transparência hoje depositou com a Casa Civil um projeto que revê o marco legal do acordo de leniência, com exigências mais claras, com exigências mais severas, de sorte a responder ao compromisso do governo de apoio inequívoco à operação Lava Jato e às instituições que dela fazem parte. A partir de hoje, estudantes selecionados na lista de espera do SISU já podem fazer as matrículas. O Sistema de Seleção Unificada seleciona candidatos a vagas em universidades federais e institutos federais de educação com base na nota do Enem. Para esta edição, foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades públicas de todo o país. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. E foram liberadas quase 46 milhões de reais para o pagamento de mais de 78 mil bolsas em diversos programas e ações de educação básica e superior. Mais da metade dos recursos será destinada ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Além disso, 15 milhões de reais vão para a educação de jovens e adultos. E uma última informação, o imposto de importação para os feijões preto e carioquinha estão suspensos por três meses. A medida foi assinada hoje pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Pereira. A decisão foi tomada depois que o feijão teve alta de mais de 40%. O preço disparou por causa da queda na safra. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.